Nossa, sensacional gente, eu adoro o Negroni, adoro o café, então esse coquetel aqui realmente é muito bom. Se você gosta de Negroni e curte café, acompanha aí que eu vou te ensinar a fazer o Coffee Negroni, que é esse coquetel incrível. Olá pessoal do Youdrink, tudo bem? Hoje eu vou fazer um Coffee Negroni, tá? Olha que legal que essa receita, que é para os amantes de Negroni, a gente vai usar aqui um café e a gente vai fazer na Aeropress, tá bom? Então acompanha aí a receita, eu vou primeiro pegar aqui a minha Aeropress e vou colocar aqui um filtro de papel e vou colocar aqui um pouquinho de café. Você pode moer na hora o seu café ou você pode pegar ele já moído sem problema nenhum, usa um café que você gosta, tá? Então daqui mais ou menos uma colher bailarina rasa, tá? De café moído. Muito bem, vou conectar aqui. E vou colocar aqui em cima de um Mixing Glass. Cuidado, tá? Esse meu Mixing Glass é até um pouco perigoso, porque ele é um pouco mais fino, mas se eu tiver um vidro um pouco mais grosso é melhor. E agora eu vou colocar aqui os ingredientes do Negroni. Então vamos lá, ó. 30 ml de gin. 30 ml de Campari E 30 ml de Vermute Tinto E 30 ml de Vermute Tinto Agora a gente vai colocar esse êmbolo, com muito cuidado. E agora é só pressionar aqui, ó. E o café ele vai passando um sabor, um aroma muito especial para o nosso Negroni. 30 ml de Vermute Tinto Nosso perfume do café está aqui, ó. Muito bom. Feito isso Vou tirar aqui para não fazer muita sujeira Reserva aqui o seu Aeropress E agora eu vou colocar bastante gelo aqui dentro Só mexer bem E agora a gente vai passar por um copo gelado com uma pedra de gelo maior Um gelão, né? Deixa eu pegar aqui embaixo E agora a gente vai cortar Com um ônibus A gente vai pegar uma casquinha de limão siciliano. Vai colocar aqui o seu coquetel. E vamos também finalizar com alguns grãozinhos de café aqui por cima. Uns dois grãozinhos de café. E está pronto o nosso coffee negroni. Olha que lindo. Dá água na boca, né? Você que gosta de negroni, certamente vai adorar esse coquetel. Tá bom? Se você gostou dessa dica e gosta de vídeos assim, por favor, curta aqui o nosso vídeo e se inscreva no canal também. E compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Ah, não esquece de ativar o sininho pra você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa eu provar que é a melhor parte, hein? Nossa, sensacional, gente. Eu adoro o negroni. Adoro o café. Então, esse coquetel aqui realmente é muito bom. Saúde! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.